A Paz. A Secretaria da Saúde está dividida em duas unidades básicas de saúde, estando uma localizada na sede do município e a outra na localidade de São José da Porteirinha. Ambas atendem aos nossos munícipes de forma organizada, estando nossos profissionais atentos aos princípios do SUS, tratando a todos com igualdade, dignidade e respeito. Os programas desenvolvidos no município são o da Saúde da Mulher, com atendimento especializado da ginecologista, o da Saúde da Criança e Perdia, SISVAM, TAPAGISMO, Saúde Mental, Tuberculose, Cancerias e Pneumoso, TST AIDS e Pneumologia. Ambas atendendo aos agentes comunitários de saúde, que realizam visitas policiais e atividades para todas as locais da comunidade do interior. Mantemos diversos convênios com entidades públicas e privadas, sempre com a intenção de oferecer aos nossos ministros uma atendida de qualidade. Atualmente, mantemos convênio para o Hospital de São Pedro do Sul, Casa de Saúde, Hospital Universitário, Hospital Alcides Brum e através da rede regional integralizada com vários outros hospitais da nossa região e com o Laboratório Lave Vida, que semanalmente está em nós.